Olá a todos, aqui quem fala é o Bruno do blog Abraham Creole Aissien e hoje nós estamos começando com a nossa série de vídeos. Um momento tão aguardado, já faz muito tempo que eu tenho intenção de fazer vídeos e postá-los no blog, para que vocês também possam ouvir a pronúncia daquilo que nós ensinamos através do blog. E nós vamos falar hoje exatamente sobre os sons do crioulo haitiano, esse que é um assunto muito importante quando nós aprendemos um idioma estrangeiro, principalmente porque quando nós aprendemos um idioma estrangeiro, nós temos de lidar com novos sons que às vezes não existem no nosso idioma e em alguns casos também com sons que existem no nosso idioma, mas que nós costumeiramente associamos esse som a uma outra letra. Então, quando nós falamos em sons, é bom também lembrar das letras, até porque com as letras nós conseguimos materializar os sons que nós emitimos na fala. Então, nós usamos a letra para representar esses sons e assim nós o materializamos. E isso é muito interessante. No entanto, existe um desafio grande quando se aprende um idioma estrangeiro, que tem a ver exatamente com os sons e a escrita, porque geralmente o som e a escrita eles não se refletem. O que eu quero dizer com isso é que em muitos idiomas nós escrevemos uma coisa, mas nós pronunciamos uma coisa diferente daquela que escrevemos. Isso acontece com português, isso acontece muito no inglês. Quem fala inglês ou já tentou estudar o inglês ou está estudando agora o inglês, sabe que eles escrevem uma coisa e falam outra. E não só nós, não é só nós, não somente os estrangeiros que estão aprendendo o inglês, que pensam assim, mas também os próprios nativos de língua inglesa, eles pensam também assim, que eles escrevem uma coisa e lêem uma outra coisa. Bem, no crioulo haitiano existe uma vantagem para quem está aprendendo esse idioma com respeito aos sons e à grafia, o modo como esses sons são materializados através das letras. Por quê? Porque existe no crioulo haitiano esse esforço de que o som e a escrita se reflitam. Então, no crioulo nós podemos afirmar que nós lemos e pronunciamos aquilo que realmente está escrito. Todas as letras e todas aquelas combinações ali, nós lemos do jeito que elas estão escritas. E nós vamos ver exatamente isso no vídeo de hoje. Ainda falando disso, por exemplo, no meu caso particular, eu comecei, quando eu comecei a aprender o idioma crioulo haitiano, eu comecei a partir dos sons. Então, esse é um idioma que nos dá esse privilégio, eu diria, que nos permite começar a aprender o idioma a partir dos sons. Então, você consegue ler, mesmo antes de entender o significado das palavras. É lógico que, com o tempo, você vai conseguir ler uma frase inteira, dando mais sentido e fazendo ligações com mais coerência, quando você começar a entender realmente o sentido de uma frase inteira. Mas, a partir dessa aula, você já vai reconhecer os sons e já vai poder ler palavras em crioulo haitiano. Bem, como nós vamos estudar os sons? Talvez você pense que nós vamos, aqui, ver o alfabeto inteiro do idioma para estudar os sons, né? Mas, na verdade, nós não faremos isso. Por que não faremos isso? Bem, o motivo é bem simples. Pense, por exemplo, na letra F. Então, no crioulo haitiano nós temos a letra F e no português nós temos a letra F. Tanto no crioulo como também no português, o som emitido a partir da letra F é exatamente o mesmo. Então, que proveito há de ensinar você a fazer um som que você já sabe? Na verdade, não existe. Então, é por isso que nós não vamos estudar aquilo que nós já conhecemos. Isso quer dizer que, como vocês podem ver aí, vamos estudar os sons que são diferentes. Então, nós vamos, dentro do alfabeto, selecionar algumas letras. Vamos ver o nome dessas letras e vamos ver qual é o som emitido por essa letra. Então, repare que eu falo aqui bastante de som e letra, né? Eu poderia estar falando de fonema e também grafema. Nós vamos usar esses termos mais comuns, som e letra, em vez de nos aprofundar na fonologia da língua e utilizar outros termos que também envolveriam outras particularidades que não são tão essenciais para nós agora. Vamos, então, ao que interessa. Vamos ver os sons diferentes. A pergunta surge. Quais são esses sons? Quais são os sons diferentes que vamos ver nesse vídeo? O primeiro, a letra G. Segundo, letra H. Também veremos sobre a letra L. A letra O, U. Então, vocês verão que, na verdade, não é uma combinação de duas letras, mas no crioulo haitiano, dentro do idioma, isso é considerado apenas uma letra, né? O O com o R. O W. E depois vamos fazer algumas considerações finais e comentários sobre o S e o Z. e também o D e o T. Então, vamos começar? Primeira letra, a letra G. Em crioulo haitiano, essa letra também se chama G. Bem, o G existe uma particularidade que é muito importante, é uma letra que aparece bastante no crioulo e nós temos que entender o som que ele emite. Notem aí, olha. O G nunca se equivalerá ao som de J quando estiver antes de E e antes de I. Então, vamos pensar. Na língua portuguesa, quando nós colocamos a letra G com a letra E, nós lemos G. Quando nós colocamos o G com o I, nós lemos G. Ou seja, ele se equivale ao som de J apenas quando vem antes do E e quando vem antes do I. Se vier antes das outras vogais, é o som de G. G, 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 U. Mas, então, aí diz que ele nunca terá o som de J quando vier antes do E e do I. Então, qual será o som? A sequência GE, nós vamos ler G. E a sequência G, I, vamos ler GUI. Então, imagine que você ouça, por exemplo, a palavra RELIGIÓN. RELIGIÓN, que é RELIGIÃO em crioulo. Com que letra é escrita essa palavra? Bem, essa palavra, com certeza, é escrita com J, né? RELIGIÓN. Porque se fosse com G, como é em português, seria REGUILIÓN, que não existe, né? Não, que eu saia. Bem, também, então, vamos ver agora alguns exemplos que nos ajudarão a ver como ela funciona dentro da palavra. LAGUÉ. Olha o primeiro exemplo. LAGUÉ. Segundo exemplo. GUERRI. GUERRI. GUIDE. 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 Então, reparem. LAGUÉ. GUERRI. GUIDE. GUIDE. Esse é o som do G. Reparem que eu não dei a vocês o significado de cada uma dessas palavras. A intenção é que vocês possam anotá-las, treinar o som, e também que possam procurar o significado de cada uma delas. Se você não sabe, ou se você já sabe, pode escrever o significado, assim você também terá a oportunidade de treinar o seu vocabulário. Vamos à próxima letra. A próxima letra é a letra H. O H em crioulo se chama AX. 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 Em outro idioma. Também, por tradição, que é a escrita de algumas palavras. Mas vamos ver como ele funciona no crioulo haitiano. O som do H é comparado ao som do R duplo do português. Ainda assim, nós devemos notar que não é esse exatamente o som do H, porque o som é um pouco mais suave. Então, é o som do R duplo, mas não é exatamente um pouco mais suave. Vamos ver dentro dos exemplos aqui separados. Olha aí. LING RANG. LING RANG. Reparem que existe assim. LING RANG. Ele não é totalmente mudo, né? Mas não é também tão forte. LA REN. LA REN. Existem, eu pude achar, umas 10 ou 15 palavras com H. Não é uma letra que aparece tanto nas palavras. Eu pude achar umas 10 ou 15, mas eu separei essas duas para nós treinarmos aqui a pronúncia. A próxima letra, a letra L. Bem, o que será que o L tem de diferente? Vamos ver aqui. A letra L, quando estiver entre vogal e consoante. Então, imagine, vogal e consoante e o L no meio. Ou também, no final da palavra, ele terá o som do L do espanhol. Talvez, alguns já estejam familiarizados com o L do espanhol. Outros, talvez, não estejam. Então, nós vamos ter que aprender esse som. Antes de vermos alguns exemplos, note isso, olha. A língua, ela toca o céu da boca na pronúncia desse L, né? Como nós pronunciamos o L no começo de palavras, por exemplo, né? Na palavra língua. Você repara que o L, ele toca o céu da boca. Isso vai acontecer também quando estiver entre vogal e consoante e quando estiver no final da palavra. E nunca pronuncie o L como U, que é tendência no português brasileiro especialmente. Não pronuncie o L como U. Vamos ver os exemplos? Alphabet. Alphabet. Então, repare, temos aí o L no meio do A e do F, no meio de uma vogal e consoante. Alphabet. Alphabet. Vamos passar a outra letra, que agora é a letra O com U. Bem, o O com U também se chama... Como será que se chama? Será que se chama O com U? Não. Se chama U. Como ele se chama U, então é de se esperar que o som também seja o som do U. E é exatamente isso. O O com U corresponde ao som da nossa vogal, em português, U. Então, se você ver essa sequência, não diga, por exemplo, OU. Nós diríamos OU. Em português, nós temos essa conjunção, né? OU. E em crioulo, essa sequência se lê como U. E não existe a letra U em crioulo. Um detalhe. Não existe a letra U sozinha. Só existe a sequência do O com U, ou então do U com o I. Exemplos. Exemplos. Pú, su, tanku, muton, wut. Então, repare. Pú, su, tanku, muton, wut. É o som de U. A letra R. Bem, é bem importante que a gente saiba pronunciar essa letra, né? Nós temos o som do R do crioulo em português, mas em alguns casos não é nós pronunciamos o R diferente, né? Nós vamos ter um vídeo que fala só sobre a pronúncia do R e eu vou tentar ajudar vocês com essa pronúncia. Novamente, o R do crioulo é o som mais aproximado, é do R duplo. Ainda assim, existe uma pequena diferença, porque o R deles sai um pouco mais do fundo da garganta, né? Eu vou fazer um vídeo que fala só a respeito do R e espero que vocês se beneficiem. Vamos ver exemplos e tentar imitar. Travai. Travai. Ecri. Ecri. Brasil. Brasil. Instricção. Instricção. Então, olha aí. Travai. Ecri. Brasil. Instricção. Né? Então, esse é o som do R. E, aliás, o nome da letra é R. R, né? É o mesmo nome também no francês. W. Chegamos a essa letra W, que em crioulo se chama W. W. Que significa, né? Duplo V. W. Qual é o som do W? O som do W é o mesmo som de OU, ou seja, U. O som da vogal U também. E lembre-se, ele nunca terá som de V, como ocorre às vezes em português. Vamos ver exemplos do W em algumas palavras. Então, repare que mesmo W sozinho, nós vamos lê-lo. U. U. O som do W. O som do W é o som do W. Então, Uá, Uaiom, Uol, Guô, U. Esse é o som do W. Esse é o som do W. Viu o W, associe ele com o som do U. Bem, vamos à nossa consideração aqui a respeito do S e do Z. Então, isso será muito importante. Por quê? Porque no português, o S tem esse som de S e também, às vezes, ele tem o som do Z. E o Z, às vezes, também terá o som do S. Em crioulo, S, gravem isso, nunca terá som de Z. Então, o S sempre vai ter esse som de S. Nunca vai ter som de Z. O Z também nunca terá som de S. Nem no final das palavras, que é quando ele tem som de S. Vamos ver exemplos e ver como isso pode afetar o que nós queremos comunicar, a nossa comunicação. Essa palavra, repare que em português, olha só, nós temos aí um caso típico em que o brasileiro costuma pronunciar o S com som de Z. Por quê? Porque o S está no meio de duas vogais. No português, existem três regras básicas. O S tem som de Z quando está no meio de duas vogais. Também com palavras com o prefixo trans, por exemplo, transatlântico. E também com palavras derivadas da palavra obsequio, que é uma palavra que a gente já não usa mais. No caso do crioulo, é só gravar isso. O S nunca terá som de Z. Sempre som de S. Esse som que nós emitimos aqui. Então, essa palavra se lê poisson. Poisson. Certo, né? Mas imagine que nós coloquemos aí o som do Z e falemos poisson em vez de poisson, que é o correto. Bem, nós vamos estar falando outra palavra. Por quê? Porque também existe essa mesma palavra com Z. Então, existe a palavra poisson e existe a palavra poisson. Qual é a diferença? A diferença é básica. Poisson significa peixe e poisson significa veneno. Será que é básica mesmo? Aí mostra como nós devemos estar atentos à pronúncia e como isso pode mudar o sentido do que nós estamos falando, do que nós estamos transmitindo. Nós podemos estar oferecendo veneno ao invés de peixe. Ou então, em vez de alertar alguém que algo é um veneno, nós podemos dizer que algo é peixe. Imagine que terrível seria isso. Então, sempre lembrando, poisson, poisson. Então, lembre-se de caprichar no som do S para identificar o peixe e no Z para identificar o veneno. A última palavra que nós temos para considerar é a palavra valise. Valise. Reparem que eu até refatizei o Z para vocês repararem. Quando uma palavra termina em Z na língua portuguesa, como, por exemplo, feliz, ele tem som de S. Não ocorre isso no crioulo. Mesmo no final das palavras, o Z terá som de Z. Então, se diz valise. Vamos agora às considerações do D e do T. Bem, eu achei muito importante não se esquecer dessas orientações aqui. Por quê? Porque existe uma variação da pronúncia do D e do T nas diversas partes do nosso país. Deste modo, eu achei importante que a gente relembrasse do D, principalmente quando vem antes do I e quando vem antes do Y. Então, eu, no meu sotaque, quando eu vejo a palavra DI, por exemplo, na palavra dia, eu falo dia. Em alguns sotaques, eles falam um D mais seco, né? Dia. E também ocorre isso com o T antes do I ou também antes do Y. Por exemplo, tia. E outros falam, em outros sotaques do Brasil, se fala tia, né? Então, no crioulo haitiano, nós vamos pronunciar ele não tão seco assim como dia e tia. Nós vamos falar dzi, né? Ti. Di. Ti. Vamos ver exemplos de palavras que tenham o D e que tenham o T. Dzi sip. Dzi sip. Bondzi. Bondzi. Tzimun. Tzimun. Tzie. Tzie. Então, vamos repetir. Dzi sip. Bondzi. Tzimun. Tzie. Então, aí está o som do D e do T. Bem, o que nós veremos no próximo vídeo? Nós vamos ver a respeito das vogais nasais. Também falaremos a respeito do som marcante de N e M. E vamos ver sobre o que eu chamo aqui de as letras acentuadas. Então, nós vamos continuar falando dos sons do idioma crioulo haitiano. Nós vamos ver especificamente esses daí, né? Vogais nasais. O N e o M, que são as consoantes nasais. E também o que eu chamo aí de letras acentuadas, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês no aprendizado do crioulo. Farei outros vídeos, continuarei com as postagens do blog. Então, continuem acessando, olha aqui, o blog. E não deixem de se inscrever nesse canal do YouTube, para que vocês possam receber as atualizações dos novos vídeos que serão postados. E também de dar o seu like no vídeo aí, para que se vocês apreciaram o conteúdo. E também comentem. Comentem a respeito do conteúdo do vídeo. Comentem perguntas que vocês tenham. Deem sugestões, né? E usem bastante o blog para isso, para mandar essas perguntas. Sejam a respeito lá de artigos escritos ou também de vídeos. E espero que vocês, então, tenham um bom estudo aí do crioulo haitiano. Até breve, então.